A tentativa patética do pessoal tentar pintar o Bolsonaro como anti-científico chega a ser engraçada, né? Olha essa notícia aqui, Lula e Ciro se reúnem com as mentes brilhantes do Brasil, o Bolsonaro ignora. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Fafa Mal, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo lá em Brasília? Está acontecendo hoje e vai até o final de semana o encontro do SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Essas são as mentes brilhantes na ideia aqui do senhor Carlos Madeiro e coisa tal. Dá pra ver que o cara não é muito brilhante, não. Veja, eu não estou dizendo que não existam cientistas fantásticos no Brasil. Existe gente extremamente capacitada, gente com muita capacidade mesmo. O Brasil tem alguma das mentes mais brilhantes que tem por aí. A questão é, SBPC não é cientista, SBPC é político. É o pessoal que fica correndo atrás de verba. Eles usam o nome da ciência para dizer que estão... Ah, não, estamos procurando verbas para ciência e coisa e tal. Quando, na verdade, quem vai ganhar essa verba é a peixada deles. Que pode até incluir um ou outro cientista de boa qualidade, mas a maior parte está ali por pura pressão política. E é, infelizmente, alinhado ao que tem de pior na academia brasileira, que é a infiltração esquerdista. Aquela galera lá do discurso, aquela visão gramicista de usar a academia para trazer as pessoas para o comunismo e coisa e tal. Então, infelizmente, é isso que acontece com a maior parte do pessoal do SBPC. Não vou dizer que são todos inúteis e só comem dinheiro, mas a grande maioria ali é. E o interesse da SBPC é puramente esse. Não há nenhum outro interesse além desse. Parece que o Lula vai participar hoje absolutamente normal. O Lula é de esquerda. O Lula gosta dessa galera, faz lobby com essa galera. Essa galera no governo Lula, mesmo não recebendo dinheiro, vai estar satisfeita, porque entende que está fazendo parte da grande revolução gramicista, marxista e coisa e tal. E quando, na verdade, o que a gente vê na prática é isso. Por que a ciência brasileira, embora a gente tenha mentes tão brilhantes aqui no Brasil, por que a ciência brasileira é tão ruim? Gera tão poucos resultados? Porque, no final das contas, ela se torna uma ciência burocrática. No final das contas, o cientista que se alinha com a SBPC recebe dinheiro, faz pesquisa e justamente vai ser pesquisa num ramo que seja interesse da SBPC. Por outro lado, a pessoa que tem um pensamento independente, que tem opiniões independentes, não vai conseguir nunca financiamento através da SBPC. Então, vai acabar caindo em descrédito e, no final das contas, você fica sem ter, de fato, ciência de verdade no Brasil. Ou seja, quebra de paradigmas, coisas realmente fora do que já se espera na academia. Então, o grande erro dessa história aqui é justamente... Lógico, eles estão querendo jogar aquela coisa que Bolsonaro é anti-ciência e coisa e tal. Não, Bolsonaro acertou tudo no que tange à pandemia. Se o Brasil tivesse adotado as medidas propostas por Bolsonaro de isolamento do pessoal mais velho e deixar do resto da sociedade funcionar, hoje se sabe que isso teria sido muito melhor. É só ver o que aconteceu em todos os países que adotaram o lockdown. Tiveram média de morte muito maior do que quem não adotou esse tipo de coisa. Então, infelizmente, o STF não deixou. Os governadores e prefeitos entraram nessa história e a gente teve a lambança que resultou em 600 mil mortes aqui no Brasil por culpa dessas medidas do STF, de governadores e prefeitos. Tivessem seguido Bolsonaro, poderiam até dizer ah, morreu por causa do Bolsonaro. Se tivessem seguido Bolsonaro, não seguiram. Resolveram fazer a lambança por conta deles. Chegou neste ponto trágico que a gente está. Enfim, mas tentam jogar essa culpa para Bolsonaro. Inclusive, muito desse pessoal tem um medo muito grande de Bolsonaro ganhar a eleição justamente porque eles estão loucos para, tirando Bolsonaro do governo, eles botarem toda a culpa de tudo nas costas do Bolsonaro. Não tenha dúvida que vão fazer isso com muita facilidade no momento que Bolsonaro estiver fora do governo. Enfim, o Ciro vai se reunir também na SBPC amanhã. Bolsonaro parece que foi chamado, mas não respondeu o convite, o que faz todo sentido. Ele sabe que ali é um grupo político, não tem cientista nenhum na SBPC. Tem gente que já foi cientista no passado. As pessoas às vezes têm dificuldade em entender. O Tedros Adhanom não é um médico. Ele já foi um médico. Ele já foi um cientista. Depois que ele entrou para a OMS, que ele está lá em um cargo político, ele virou um político. Não tem outra coisa. A mesma coisa na SBPC. Essas pessoas poderiam ter sido médicos, cientistas, físicos, mecânicos, enfim, poderiam ter sido estudiosos no passado, mas no momento que você assume uma carreira política, você se torna um político. Então, no final das contas, esse tipo de coisa não quer dizer nada, no final das contas. e acho muito bom que Bolsonaro esteja dando menos dinheiro para essa gente. É menos dinheiro desperdiçado. A verdade é essa. No dia que o Brasil tiver uma ciência baseada em empresas privadas, em laboratórios privados, como é nos Estados Unidos, como é na maior parte do mundo, vai ser uma produção muito maior de ciência, vai ter algo muito mais, produção efetiva de ciência do que a gente tem hoje. Hoje gasta-se uma fortuna, o pessoal fica reclamando o tempo inteiro, se você der mais dinheiro, vai ocasionar o quê? Vai gastar mais dinheiro e não vai ter resultado do mesmo jeito. Então, espero sinceramente que continue essa seca lá no SBPC. E para você ver por que o Ciro Gomes aceitou falar lá, porque o Ciro Gomes é um esquerdista, lógico, não tem diferença nenhuma entre Ciro e Lula no final das contas. Olha aqui, a gente já falou sobre o Lula, que está prometendo uma lista de pautas que basicamente quebra o país. E aqui o Ciro Gomes está propondo um novo Código Trabalhista, ou seja, ele quer fazer mais CLT, ele não quer fazer menos CLT. Ele não quer acabar com a coisa que piora a situação brasileira, não. Ele quer mais CLT. E aí está falando aqui em taxar os mais ricos para bancar a renda mínima, o que a gente já explicou, isso não funciona assim, porque todo imposto é imposto sobre a sociedade. Não importa de quem você cobre esse imposto, no final das contas é a sociedade como um todo que vai pagar esse imposto para o governo, justamente por ele ser coercitivo. Ah, vou botar imposto dos mais ricos. O que vai acontecer? O mais rico vai botar o imposto para outras pessoas pagarem, vai aumentar os preços dele, coisa e tal, no final das contas é um preço, é todo imposto é pago por toda a sociedade. Eu acho uma coisa horrível, uma coisa muito hipócrita dos governos, dizendo assim, ah, não, a gente está botando imposto, mas é só imposto sobre banco. Esse pessoal é um idiota, que diferença faz? O banco vai repassar aquilo na tarifa, os clientes do banco vão acabar pagando. Não tem jeito, qualquer imposto é imposto sobre a sociedade como um todo. Não importa aonde você coloque esse imposto para ser cobrado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.